A polícia prendeu o último suspeito de envolvimento na morte do sargento Afonso Camacho. O crime aconteceu em julho no estacionamento de uma agência bancária aqui na capital. Rogério dos Santos Nogueira, de 21 anos, é um dos dois atiradores. Ele aparece neste vídeo de camisa vermelha durante o assalto que terminou na morte do sargento Afonso Camacho, no dia 17 de julho. Rogério afirmou à polícia que fugiu logo depois de ter cometido o crime. Ele estava escondido na casa de uma tia na zona rural do município de Óbidos, no estado do Pará. Com a prisão dele, a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações encerra o caso do roubo seguido de morte do sargento Camacho. Depois de capturado, ele foi trazido para a capital de avião. Ainda segundo a polícia, Rogério é natural do Pará e a área onde estava escondido era de difícil acesso. Logo após o crime, nós solicitamos do Bradesco as imagens e a partir daí começou essa investigação. Foi divulgado aquele vídeo onde mostra nitidamente a participação dos dois indivíduos atirando na vítima e isso facilitou na prisão desses indivíduos. O suspeito disse que atirou apenas uma vez e que está arrependido. Porque estava armado também, se ele não atirasse, ele ia me matar. Rogério não tem antecedentes criminais e deve responder por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Outras seis pessoas foram presas no início do mês por participação na morte do sargento. Outro suspeito, Kelvin Gamenha Feixoto, trocou tiros com a polícia e morreu em uma comunidade ribeirinha do município de Iranduba. E no fim da tarde de hoje, um homem foi assassinado no Santo Antônio, zona oeste da capital. As informações com o repórter Danilo Alves. Marcela Jorge Luiz Saldanha de Lima, de 21 anos, morreu por volta das quatro horas da tarde aqui na rua Lauro Bittencourt, no bairro Santo Antônio, na zona oeste. Segundo a PM, ele levou quatro tiros. Eles informam que o homem estava andando sozinho quando foi surpreendido. A PM desconfia que a pessoa que matou Jorge é um homem identificado como o Iago. No entanto, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros está no local para fazer as investigações. O corpo do jovem vai ser levado até o Instituto Médico Legal. Marcela, eu volto com você. O fim de semana deve ser movimentado em Manacapuru devido ao Festival de Cirandas. A estimativa da PM é de que 30 mil veículos passem pela Ponte Rio Negro até domingo. Na ponte, uma barreira foi montada para reforçar as ações. E a gente que vai com família, a gente corre risco, né? Porque você vai com segurança na estrada, mas tem alguém que não tem essa consciência, aí causa a tragédia, é terrível. Eu acredito que a polícia tem que intensificar cada vez mais a fiscalização. A expectativa, segundo a Polícia Militar, é que 30 mil carros passem pela Ponte Rio Negro só nesse fim de semana. E o foco da fiscalização vai ser nas condições do veículo e na documentação. Em apenas meia hora, uma moto já foi apreendida. O Código de Trânsito adverte que o motorista, ao se dirigir o seu veículo para se deslocar para qualquer lugar, ele tem que analisar as condições gerais do seu veículo. Principalmente as questões de segurança e os equipamentos necessários. E também a documentação, tanto do condutor quanto do veículo, se está em dia ou não. Porque a fiscalização vai ser mais rígida e vai ser apreendido o veículo, no caso, os documentos irregulares. Ao todo, 100 fiscais do Manaus Trans e Batalhão de Trânsito da Polícia Militar vão intensificar as fiscalizações na ponte e na rodovia M070, que liga Manaus a Manacapuru. Em Manaus, o sábado vai ser de tempo nublado, mínima de 27 e máxima de 35 graus. Em Iranduba, Novo Airão e Manacapuru, amanhã também vai ser de tempo nublado, mínima de 27 e máxima de 35 graus. O Amazonas saiu do topo da lista das cidades brasileiras com a maior taxa de transmissão da ranceníase. O trabalho desenvolvido pela Fundação Alfredo da Mata contribuiu para isso. Auditório cheio. Lá estava a Ângela Torrecília, uma das enfermeiras que começaram o trabalho de tratamento da lepra. Na época, as pessoas infectadas eram tratadas na colônia Antônio Leixo, onde funcionava o leprosário afastado da cidade. Com o tempo e os avanços no tratamento, eles passaram a ser atendidos na Fundação Alfredo da Mata, na Cachoeirinha, dentro da área urbana. Era um momento passageiro, porque depois, no ano 79 para 80, o governo decretou que se podiam abrir as colônias porque tínhamos tratamento. Com a ampliação do controle e prevenção da doença, a Fundação Alfredo da Mata virou referência. É uma instituição no âmbito da saúde pública do Amazonas extremamente importante, porque você sabe que vivemos numa região tropical, que, portanto, as dermatoses são muito presentes em função da umidade e da imensa quantidade de micro-organismos que tem aqui na nossa região. De acordo com a última pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, o Amazonas reduziu em 79% o número de casos de detecção da ranceníase. Atualmente, ele ocupa a 18ª colocação a nível Brasil. Apesar do Amazonas não liderar mais a lista dos estados endêmicos, ainda há uma preocupação para os especialistas da Fundação. Muito trabalho a ser feito ainda, há necessidade de reduzir ainda mais esses números e o nosso objetivo é colocar o Amazonas na última posição no Brasil no que respeita a ranceníase. Os indicadores mostram que pelo menos 10 municípios apresentaram alto índice de transmissão da ranceníase no ano passado. Houve uma diminuição, mas nós estamos muito longe, muito distantes de um controle real. Ainda, segundo os especialistas, um tratamento multidroga único é analisado para ser inserido no sistema único de saúde. E hoje em dia, com esse tratamento, que ainda não está na rede de saúde, mas que certamente vai entrar, nós tratamos simplesmente com uma tuberculose. A pessoa tem ranceníase e trata durante seis meses. O Jornal em Tempo dessa sexta-feira fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo e também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você, bom final de semana! Transcrição e Legendas Pedro Negri